Eu quero compartilhar com você uma mensagem da parte do Senhor Jesus Cristo No livro dos Salmos, o Salmo de número 78 e o verso de número 19 A Bíblia diz E eles falaram contra Deus e disseram Poderá Deus, porventura, preparar-nos uma mesa no deserto? É uma pergunta, se você ler o contexto imediato deste Salmo Você vai ver que o Salmo 78 é um Salmo da rebelião da nação de Israel contra Deus Quando eles estavam no deserto, o texto, os versos anteriores nos mostram Que eles viviam reclamando Deus os guiava através de uma nuvem Mas eles viviam reclamando E quando chega no versículo 19 Eles fazem uma pergunta baseada numa dúvida Do cotidiano deles Eles estavam no deserto Passando talvez por momentos difíceis E eles fazem uma pergunta Será que Deus, porventura, pode nos preparar uma mesa no deserto? Será que Deus é capaz de prepararmos uma mesa no deserto? E eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração A resposta para esta pergunta Hoje, conhecendo o Deus que eu sirvo Deus que nós servimos Nós entendemos que a resposta é sim Deus pode preparar uma mesa no deserto Deus pode preparar para nós Uma mesa no deserto E Ele pode preparar para você Ainda esta semana Uma mesa no deserto Creia nesta palavra E seja abençoado